E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gang, estamos aqui novamente no nosso GTA 5 Online e olha só a cara de felicidade do nosso L.B. Godão, olha só, eu tô até pedindo já o joinha de vocês, porque hoje pessoal, finalmente, a Rockstar Games lançou um novo super nessa quinta, valeu Rockstar Games, thanks, thank you so much. Rockstar Games, eu amo vocês, a Rockstar Games lançou um novo super pessoal, vamos chegar aqui na Legendary, eu só vi algumas imagens por cima mesmo na internet desse novo super e ele é um super de 2 milhões de dólares, mas calma lá, esse super é quase idêntico ao Ocelot Locust, que nem é um super né, um esportivo se eu não me engano, e olha isso pessoal, é bem semelhante ao Ocelot Locust. Bem semelhante mesmo hein galera, olha só, 1 milhão 925 mil, e esse daqui é o Pegace Zorrusso, Pegace Zorrusso, e gente esse veículo aqui foi baseado no Intel Design Zerouno, que é um carro aí um V10, bem diferenciado, ele foi baseado nesse veículo. Nem sabia que existia uma máquina com essa marca aí, Intel Design, mas enfim, só falando um pouquinho das partes técnicas aqui pra vocês. E bom gente, eu vou encomendar aqui na cor branca, porque eu vi uma imagem desse veículo Intel Design, o carro que esse daqui foi baseado, e eu vi uma imagem de um carro desse branco, que me chamou muito a atenção, então eu tô achando que eu vou lançar uma tunagem branca neste Pegace. Então, vamos nessa minha gangue, deixe muitos joinhas aí pra fortalecer. Gente, o Laicão é de graça, vai levar só um segundo, então é a famosa rima, vou mandar a famosa rima aqui pra vocês. Se você gosta do Lipão, deixa logo o Laicão, e vamos nessa pessoal. Assim que chegar o meu Pegace Zorrusso, sei lá como que eu vou chamar, eu já volto com vocês. Então, vamos nessa pessoal. Chego aí assim que puder. Ótimo, meu mecânico já tá trazendo o nosso Pegace Zorrusso. Da onde que a Rockstar Games tira esses nomes? Se bem que, como este veículo aqui foi baseado no carro da vida real, o Intel Design zerou-no, a Rockstar Games se baseou, né, nesse nome mesmo. E aqui está, manos! Les apresento o meu novo Super de 2 milhões de dólares. Pessoal, a frente dele me lembra um pouco da Lamborghini, o Iracã. A parte de trás também me lembra, mano, a parte de trás é a que mais me lembra mesmo uma Lamborghini. Tem uma Lamborghini que é conversível, agora eu me esqueci o modelo da Lamborghini. Eu tô há muito tempo sem jogar Forza, e quando eu jogava Forza, eu tava com o nome de todos os veículos na ponta da língua. E como faz muito tempo que eu não jogo mais Forza, eu me esqueci aí dos nomes, porque as Lamborghinis também são bem semelhantes, né. Mas enfim, me lembra bastante a Lamborghini Iracã, ou a Centenário, talvez, a parte de trás. Mano, essa traseira é muito linda, gente. E o maior de tudo, é um Super aí conversível, né, gente. Pegasso Russo. Mano, essa traseira me lembra muito uma Lamborghini. E também é bem semelhante, é muito semelhante ao Vaca. Quem aí se lembra do carro Vaca aqui do GTA, que também é inspirado em uma Lamborghini. É bem semelhante. Corre, hein. Meu amigo, gente, eu tô pensando em fazer um top speed com esta máquina. Então, se esse vídeo tiver muitos likes, vamos tentar passar hoje dos 15 mil joinhas? Galera, eu conto com vocês. Eu sei que a gente consegue. Então, deixem muitos likes aí. Vamos tentar passar dos 15 mil likes. Posso contar com vocês? Só o pipoco, galera. Só o pipoco. Vamos fazer aquela tonagem braba, gente. Eu tô indo viajar semana que vem, pessoal. Então, provavelmente, se quinta-feira que vem, que é Halloween, dia 31 de outubro, né, se semana que vem lançar um carro novo no GTA, eu não vou conseguir trazer o vídeo pra vocês tunando essa máquina nova, porque eu não vou estar em casa, vou estar viajando. Então, fiquem até ligados no canal, que tem muitas surpresas, hein? Muitas novidades. E, galera, eu gostei muito da parte de trás desse super, mas a parte da frente, eu não achei muito bonita. Não que eu achei feia também. Mas talvez a parte da frente poderia ser um pouquinho diferente. Me lembra muito o Locust, a parte da frente dele. Mas, enfim, vamos nessa blindagem 100%. Olha a minha grana, pessoal, pra quem sempre me pede. Eu tô exatamente com uns 5 milhões de doll, mais ou menos. Essa minha conta aqui não é mod, não, pessoal. Aqui, ó. O dinheirinho aqui é suado, é suado. Então, pessoal, pra eu sempre conseguir tunar os carros aí, ó. Comprar uns V-Bucks do GTA. Deixa o like, beleza? Conto com vocês. Freios de corrida, motor nível 4. Mano, sem colocar motor nível 4, a aceleração já tá no máximo, praticamente. Olha, eu tô... Eu, mano, tô botando muita fé nesse novo super. Escapamento. Olha isso daqui! Mano, é idêntico a uma Lamborghini. Eu tinha visto um vídeo de uma Lamborghini, o Eracan, se eu não me engano. Uma Lamborghini toda modificada. E o maluco fez isso. Tirou o para-choque e colocou um escapamento assim. Dá pra ver o filtro ali, ó. Olha que massa! Que top! Escapamento de rua. Para-choque. Hum... Vou lançar o mais simples. De corrida. Grade do radiador. Deixar a coberta. Capô. Eu tô pensando em remover, gente, essa saída de ar do capô original. Vou deixar essa daqui, ó. A aerodinâmica 2. Geralmente, a última opção é a mais top, né, gente? A mais louca. Farol de xenon. Kit de neon. Vamos colocar um neon branco, depois eu mudo a cor dele. Estampa! Tricolor. Pessoal, o Intel Design, que é o veículo que essa máquina aqui foi baseada, ela tem uma estampa igualzinha a essa. Que é a listrinha da Itália. Olha que massa. Listas pretas, não gostei. Flow. Vamos no Flow Racing. Flow. Lucky. Pegasus. Eu não consigo gostar, pessoal, de estampas assim. Não consigo gostar de estampas com adesivos. Eu vou estar lançando essa daqui, ó. Tricolor. Achei bem legal. Placa. Onde que tá a placa desse carro, velho? Não tem placa, gente. Chama a polícia. Chama a polícia. A pintura eu já vejo o teto. Olha que legal. Dá pra deixar conversível. Ou dá pra colocar o teto. Ah, vou deixar conversível, pessoal. Eu quase não tenho supers conversíveis. Nossa. Aerofólio Dragster. Isso aqui tá muito gigante, né, pessoal? Nossa, não combinou não, pessoal. Ficou muito gigante esse aerofólio Dragster. Se bem que ficou estiloso, né? Mas, sei lá, mano. Eu vou lançar um normalzinho mesmo. Vai ser o normalzinho. Transmissão no máximo. Turbo no máximo. Janelas. Tem como tirar janela? Não tem, velho. Infelizmente. E bom, pessoal. Falta só trocar as rodas. Essa roda original me chamou muito a atenção. Gostei pra caramba dela. Mas dá pra gente lançar uma outra rodinha. Show. Rodinha chique. Essas rodas cromadas, pessoal, eu gosto muito. Mas eu sempre acabo colocando elas. Vou lançar essa roda aqui, pessoal. Carbonic Z. Eu acho uma roda bem, bem bacana. Pneus. Não vou colocar adesivo. Só pneu prova de bala. Ótimo. E a última coisa que falta é trocar pintura, pessoal. Olha o vermelhão. Mas vermelho não, gente. O último carro que eu tunei já era vermelho. Tunei recentemente aí o jugular. E acabei colocando ele na cor vermelha. Olha só esse branco de hada. Que legal, velho. Olha ele. Mano. Esse cremezinho tá bonito, hein. Roxo não. Azul também não. Marronzinho, ó. Ah, mas sei lá, mano. Eu acho que branco é branco, né, pessoal. Um branquinho show. Azul não, galera. Porque, assim, eu tô colocando muito azul nos meus carros. Muito azulzinho. Vou lançar um branquinho mesmo. Se bem que o último super que eu tunei, que foi o... Teve um super que saiu que eu também coloquei branco. Mas esse daqui, gente, eu acho que merece, hein. Vai ficar louco demais. Um grafitinho assim, ó. Nossa, um grafite assim. Fica louco, hein, mano. Faz tempo que eu não lanço mais um grafite assim, pessoal. Nossa, esse prata tá legal, hein, mano. Mudei de ideia. Tô entrando na dúvida entre o aço e o... E o... E o... E o prata. Um desses dois. Vai ser o aço negro, pessoal. Nossa, ficou louco demais. Eu acho que vem aqui, metálico. Nossa, essa tunagem ficou louca, hein, mano. Dá pra mudar só a cor do aerofólio. Nossa, pra lançar um vermelho, mano. Vamos lançar um vermelhinho. Pra combinar com a listra também. Vai ficar brabíssimo, mano. Cê é louco. Chegar aqui. Um branco, né, mano. Eu acho que um branco combina mais. É, vai ficar assim, pessoal. Aerofólio meio branco. Essa listra também matou a pau. Ficou bem estiloso. Talvez a roda, gente. A roda eu vou mudar ainda. Ó, legal, legal. Deixa eu só ver aqui o negócio das luzes. Kit do neon, cor do neon. Tem que ser o neon branco, velho. Tem que ser o neon branco. E pra finalizar, vamos só trocar as rodas. Nossa, ficou bonito, hein, gente. Ficou uma tunagem bem diferente. Eu acho que eu nunca lancei um grafite. Nos meus carros, então. Esse daqui eu achei muito massa, hein, velho. Nossa, olha essa roda que louca. E partiu. Pessoal, deixa uma nota de 0 a 10 pra minha tunagem de hoje. E esse daqui é o meu novo super do GTA. Olha essa roda que eu lancei, mano. Que louca. Nossa, caprichei na tunagem, hein, papai. Chama, caprichei nessa tunagem, pessoal. Super aí de 2 milhões de dólares. Vou dar um 360 aqui pra vocês. Mano, eu fiquei muito satisfeito. Sabe quando você tuna um carro que você fica muito satisfeito com a tunagem dele? Olha esse para-choque de trás, mano. Olha que top, mano. Não, ficou muito massa. Muito, muito, muito massa. Até a frente dele, que eu não tinha curtido tanto, foi surpreendente. A parte de trás me lembra muito uma Lamborghini. Eu gostei desse escapamento que eu lancei, gente. Olha o escapamento que eu lancei. Fica tudo exposto ali atrás. Deixa turbinado, né, galera? Turbinadaço. E não ficou preto muito forte. Ficou um grafite, né, pessoal? A cor é um aço negro. Ficou muito massa. Painelzinho dele, conversível. Só tinha que achar alguma forma de abrir essas janelas. Aí ia ficar mais louco ainda. Que combina janelinha do lado. Nossa, gente. Notinha de 0 a 10, hein? Pra tunagem de hoje. Já comente aqui. Deixem já a notinha de 0 a 10 pro meu tuning. Bom, é cedo ainda pra gente ver se ele é... Eu tô vendo que ele é bom. Mas é cedo pra dizer se ele é bom nas pistas. Então, eu vou testar ele hoje. E amanhã, provavelmente, já vai sair um vídeo pra vocês. Não. Pô, é forte, hein, mano? Não quebrou nada. Só deu uma... Uma raladinha do lado. Vixe. Então, fiquem ligados aí que amanhã já vai ter um vídeo testando a máquina. Vamos dar uma mentada? Nossa, meu parça! Vai segurando. Nossa senhora. Vem que vem. Louco, 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 louco. E bom, rapaziada. Vamos tentar chegar hoje nos 15 mil likes, hein? Eu conto com vocês. E tá aqui, pessoal. Meio batido no meu carrinho, mas não tem problema não. Fique poucas ideias. Olha que top. Olha como que abre o motor, mano. Pique Lamborghini, papai. E é isso, gente. Valeu a todo mundo que assistiu nosso vídeo de hoje. Que carro louco. Gostei muito, muito desse Super. Vamos ver se ele vai representar nas pistas. E é isso, galera. Muitos joinhas. Se inscrevam no canal. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.